E a Defesa Civil definiu a agenda de ações para este ano. Coordenadores de todas as regiões do país detalharam os projetos para garantir mais segurança para quem vive em áreas de risco. O desabamento de encostas e as inundações estão entre os principais desafios enfrentados hoje pelos moradores do estado do Rio de Janeiro. Para minimizar as perdas, foram adotadas várias medidas como treinar a população, além de ações inovadoras. Nós instalamos sirenes, fizemos capacitação da população, sinalizamos os pontos de encontro, sinalizamos as rotas de fugas, a população foi treinada, foram treinadas. Essas lideranças possuem todo o seu kit de emergência, capa, apito, lanterna, bota, telefone celular. Para diminuir os efeitos causados pela falta ou pelo excesso de água, a Defesa Civil de Santa Catarina tem levado mais informação para a comunidade. As inundações e também nas estiagens têm envolvido as escolas. É uma forma de melhorar o conhecimento dos riscos e fazer com que a comunidade também saiba o que fazer, mas também o que fazer para que essas inundações ou essas secas não sejam tão rigorosas. As crianças têm um poder muito grande de influenciar os pais e nós temos tido um resultado muito positivo. As ações desenvolvidas em cada estado foram apresentadas nesta terça-feira no quarto encontro de coordenadores da Defesa Civil. Um momento para trocar experiências. Nós temos experiências do Rio de Janeiro com enxurradas, o Nordeste com a seca. Santa Catarina é um estado que está vivendo com estiagem nos últimos 10 anos, mas não tem experiência do Nordeste. Então, nesse momento, é possível. Essa troca de experiências, as vivências que deram certo, pode ser aplicada em Santa Catarina e é isso que nós vamos fazer. O resultado do encontro é um alinhamento entre as ações dos estados e da Secretaria Nacional de Defesa Civil. A meta é garantir a segurança da população. Anualmente, nós fazemos essa reunião para que a gente possa apresentar a todos os gestores dos estados brasileiros o plano para aquele ano. Ou seja, em 2013, nós temos uma série de atividades, de ações que vão ser desenvolvidas e isso aí tem uma relação direta com todos os estados e com todos os municípios. É um intercâmbio a nível de Brasil para que a gente possa ter, de fato, uma política muito bem estruturada e possa ter o principal objetivo da Defesa Civil, que é atender as populações no Brasil que vivem em área de risco. Abertura